Olá, meu nome é Renan Camins, que sou da Camins, que é a Valca Consultoria Empresarial, e estou aqui para lhes mostrar um pouquinho sobre a planilha de cadastro e análise de clientes para serviços. Então você, como um bom prestador de serviços, não pode ter um mero cadastro dos seus clientes, mas sim tem que ter todas as informações necessárias para fazer análises dos seus clientes, dos seus projetos, das propostas realizadas. E é para isso que serve esta planilha. Então esta é a página inicial, você pode se movimentar por estes botões aqui, ou pelas abas do Excel mesmo. Então na segunda aba temos o passo a passo, que explica detalhadamente como utilizar a planilha, e em seguida o cadastro de clientes. Aqui você vai colocar o nome da empresa, o nome do contato, telefone, e-mail, etc., todas as informações dos seus clientes. E observe que aqui em cima você tem este botão, que vai abrir mais espaço para outros dados que você julgue necessário. E aqui no final, depois eu vou explicar certinho, já aparece o valor proposto e o valor fechado que você fez a cada um dos seus clientes. Em seguida tem este botão aqui, você pode ir para a aba de projetos, onde você vai efetivamente cadastrar cada proposta realizada. Então, por exemplo, aqui no Cliente Especial Plus, é o nome do cliente que você já tinha cadastrado, você tem aqui como chegou até a empresa, por exemplo, indicação, às vezes já era um cliente que chegou até você. O tipo de projeto, veja, dentro de uma seleção também, vai colocar a data, o valor proposto, e se esse projeto efetivamente fechou, você vai colocar aqui o projeto que fechou, a data e o valor fechado. Afinal de contas, às vezes você faz uma proposta, mas essa proposta pode fechar de uma maneira diferente. E aqui é Observações. Aqui ao lado, veja, você vai poder colocar os tipos de projetos, os tipos de serviços que você presta, e aqui as formas de como ele pode chegar até você, para que você tenha esse controle bem detalhado e a planilha fique totalmente customizada de acordo com o que você precisa. Depois que você começa a fazer os cadastros, começa a colocar os projetos, as propostas aqui, você tem esta aba de análise de clientes. Aqui, veja, você vai poder fazer uma análise de um cliente específico, então você pode puxar um cliente em específico lá, o Cliente Especial Plus. Ele mostra lá que a gente fez uma proposta, ele aceitou essa proposta, e que, olha que beleza, 450% de fechamento em relação ao valor. Afinal de contas, você propôs 2 mil e fechou 9 mil. Lembrando que é tudo hipotético. Aqui é uma análise geral de todas as propostas feitas, o valor proposto, o valor total fechado, e aqui nós temos as top 5 propostas, os clientes que mais pediram proposta para você, já com seus respectivos valores fechados, e o top 5 fechados, os clientes que efetivamente mais fechados. Por exemplo, o Cliente Especial Plus está em primeiro, porque o valor que ele fechou foi de 9 mil reais. E aqui embaixo é um gráfico para demonstrar essas duas análises. E também temos, nesta próxima aba de indicadores aqui, outros indicadores da empresa. Então você pode ver indicadores gerais, as tabelas de cada um, ou específico por ano. Nos indicadores gerais, por exemplo, tem aqui o valor proposto versus o número de propostas, e aqui ao lado o valor fechado versus o número de projetos. Em 2013, por exemplo, foram dois projetos, totalizando 10 mil reais, por exemplo. Lembrando que nós deixamos aqui em 2012, caso você queira fazer um cadastro retroativo. Abaixo tem a comparação do proposto versus o fechado, tem uma análise de como os clientes chegaram, até você como soube geral e como soube fechados. As vezes você pode analisar que os clientes que fecharam vieram de uma certa forma mais específica. E também os tipos de projeto. Por exemplo, veja que a quantidade do projeto 1 aqui foi de 25%, mas o valor fechado do projeto 1, em termos monetários, foi de apenas 15%. Então, você já avalia que o projeto 1 não está sendo tão vantajoso monetariamente. E por fim, você tem ano a ano. Então, em 2012 específico por mês, dividido por mês, 2013 e 2014, sempre mês a mês para você fazer a análise. O valor proposto versus o valor fechado, as mesmas que o geral, em relação a como os clientes ficarem sabendo de você naquele ano. e também o tipo de projeto. No caso aqui, foi só o projeto 2, por exemplo. Bom, gente, acredito que ficou bem claro a utilidade dessa planilha e espero que você pare agora de fazer meros cadastros de clientes e passe a gerar informações e principalmente ações para gerar mais projetos e para controlar melhor os seus clientes e as suas propostas. Um grande abraço e até a próxima!